Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou falar sobre seis coisas que podem mudar sua vida no período de um ano. Então fica atento, aí são dicas muito legais, dicas que eu já coloquei em prática e eu sei que realmente funciona. A propósito, praticamente tudo que eu trago aqui para você no canal, antes eu coloco em prática e vejo se realmente funciona. Então o que eu trago para você eu já testei na minha vida em algum momento e eu sei que vai dar certo para você também. Se deu certo para mim, pode dar certo para você também. Deixa aí o seu joinha, compartilha essa informação, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos aí em primeira mão. E claro, deixa aqui o teu comentário, que ele é muito importante para o nosso canal. Quero saber o que você achou desse vídeo, que tema você gostaria que eu tratasse aqui no nosso canal. Muitos vídeos a gente acaba gerando aqui fruto de comentários dos inscritos e dos membros aqui do nosso canal, ok? Então vamos nessa. Quero convidar você, sábado dia 15 do 4 às 16 horas, o evento Masterclass de Devedor a Investidor. Vai ser às 16 horas, no sábado dia 15 do 4, repetindo. Você vai aprender sobre gestão financeira, método tudo ou nada, super endividamento, técnicas de negociação com escritório de cobrança e também sobre investimentos. Para você receber o link para poder participar dessa Masterclass, aqui embaixo na descrição do vídeo tem a bolinha vermelha, logo em cima, e ali tem um link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Através desse grupo do WhatsApp, nós estamos disponibilizando e-books e audiobooks gratuitos relacionados à área financeira. E é nesse grupo do WhatsApp também que você vai receber o link para participar da Masterclass no dia 15 do 4, próximo sábado às 16 horas. Então vamos lá. Seis coisas que vão mudar a sua vida em um ano. Bom, a primeira delas já deu para perceber o que é, né? É você se aperfeiçoar, buscar conhecimento. Sem buscar novos conhecimentos, você não tem como manter a sua sua vida, você não tem como fazer a sua vida ficar diferente, melhor dizendo, você vai manter do jeito que está sempre. Então você sempre tem que estar buscando coisas novas, novos conhecimentos. Essa é uma situação que é pertinente. E uma forma de você buscar conhecimento é fazendo o nosso curso completo de gestão financeira e investimento e mais as aulas de mentoria. Então você, são mais de 30 aulas que estão disponíveis para o membro Diamante e Safira aqui do nosso canal do YouTube. Assiste a aula, anota alguma dúvida que você tenha e aí na aula de mentoria você entra e tira todas as suas dúvidas com a gente e aprende também com os outros alunos, porque é por videoconferência. É show de bola esse projeto, sensacional. Está mudando a vida de muita gente e pode mudar a sua vida também. Ó, se você entrar como membro Diamante hoje, nossa próxima aula de mentoria vai ser dia 24 do 4. Ou seja, dá tempo de você já assistir algumas aulas e participar da próxima aula de mentoria, que vai ser dia 24 do 4. Toda última segunda-feira do mês, às 20 horas, tem aula de mentoria. Então vamos lá, dica número 1. Para de reclamar, criatura. E aprecie as coisas boas, a sorte que você tem todos os dias. Se tem uma coisa que me deixa tiririca da vida, é uma pessoa reclamando, resmungando do meu lado. Você gosta de uma pessoa assim do teu lado? Meu irmão, se você fica reclamando o tempo inteiro e atribuindo culpa dos seus problemas para outras pessoas, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Sua vida não vai melhorar nunca. Sai dessa vibe aí, sai desse negócio de ficar reclamando da tua vida. Olha as coisas boas que Deus te dá todos os dias e bola para frente, meu irmão. Para de reclamar. Aproveite os momentos que você tem de solidão, os momentos que você tem sozinho, para refletir, para estudar, para buscar conhecimento e para você se reinventar dentro do processo. Que processo, Marcelo? O processo interno que você tem aí que te impede de seguir em frente. É bom de vez em quando você ter um momento sozinho, um momento de solidão, de paz, com TV desligada, sabe? Você começar a pensar nas coisas que você gosta e colocar as coisas em prática. Se afaste de pessoas negativas, pessoas... Você já chegou perto de alguém ou já chegou a entrar em algum ambiente em que você começa a ter sonolência? Já aconteceu isso com você? Comigo acontece. Eu tenho muita sensibilidade com isso. De eu entrar em determinado local, aquele ambiente está pesado, na hora já me dá uma sonolência. Pois bem, diga adeus para esse tipo de pessoa. Se afaste desse tipo de pessoa. Permaneça ao lado de pessoas que transmitem energia positiva para você. Eu dei até alguns exemplos aqui. Que tipo de pessoas tem de ficar longe? A primeira nós já falamos, né? Pessoas que vivem reclamando. Pessoas que sempre estão quebradas. Só fala de dívida, só fala que está ruim, que não tem dinheiro para nada. Aquela pessoa avarenta, né? Pessoas que sempre estão falando mal dos outros. Olha, se para você essa pessoa está falando mal de alguém, a hora que você virar as costas, ela vai falar mal de você também. E aí é energia negativa, meu irmão. Cai fora disso. E pessoas que não têm objetivo, que não têm foco na vida. Esse tipo de pessoa é como se fosse uma âncora para você. Sabe o que é uma âncora, né? Aquela que tem no navio? Aquele peso, aquela corrente pesadona que puxa para baixo? É isso aí, tá? Pessoas que não têm objetivo, você vai ficar do lado de uma pessoa dessa, você vai ficar sem objetivo também, ok? E o que eu te incentivo aqui no canal? Todo santo... Olha, praticamente todo dia nosso canal sobe um vídeo aqui. Em todos os vídeos eu estou fazendo o quê? Te estimulando a mudar a sua vida. Te estimulando a mudar a sua vida financeira. Não é isso que a gente prega todos os dias aqui no canal? Então vem com a gente. É essa positividade que você tem que buscar. Pessoas que te levantam, te colocam para cima. Mais uma dica. Essa é muito legal. Escolha uma atividade que você deseja cultivar, alguma coisa que você gosta de fazer e foca todo o teu empenho, toda a tua energia para desenvolver aquilo e colocar em prática. Ok? Tem uma frase muito legal aqui do Roberto Shinya Shiki que diz assim, ó. Se você faz o que todo mundo faz, você chega aonde todos chegam. Presta atenção, hein? Se você faz o que todo mundo faz, você chega aonde todas as pessoas chegam. Agora, se você quer chegar onde a maioria não chega, você precisa fazer algo que a maioria não faz. Vamos lá, vou dar um exemplo prático para você. Eu não sei aí na cidade onde você mora, no seu estado, mas aqui em São Paulo teve uma época que virou uma febre e abriu essas casas de bolo. Sabe essas casas que vêm de bolo pronto? Bolos caseiros? Pois bem. Qual que é a diferença de você... Aí chega um momento que você começa a visitar essas casas de bolo, né? Você gosta de um bolo? Bolinho quente com café? Quem não gosta, né, gente? Bolinho de fubá com goiabá dessa hora, hein? Nossa, nem fala. Mas vamos lá. Meu, você entra nas casas de bolo, todas as casas vendem praticamente os mesmos bolos e os mesmos sabores. Ninguém faz nada diferente do outro. Então, você fazer o que todo mundo faz, aí o que aconteceu com essas casas de bolo? Um monte fecharam aqui em São Paulo. Teve uma época que era esmalteria, né? Cada esquina tinha um negócio de fazer unha da mulherada aqui em São Paulo também. Meu, fui fechando um atrás. Por quê? Todos faziam a mesma coisa. Todos ofereciam o mesmo produto, o mesmo serviço. Qual é o diferencial que você pode oferecer? Porque se você for fazer igual ao que todo mundo faz, meu irmão, aí seu negócio não vai ter sucesso, ok? Por exemplo, toda assessoria que anuncia aí redução de juros te vende o quê? Ação judicial. A minha assessoria não te vende ação judicial. Eu vendo o quê? Qual é o serviço que eu vendo para você? Vamos analisar o contrato, ver se tem erro. Te dou o caminho para você tentar resolver isso de forma amigável ou através do Tribunal de Pequenas Causas ou Defensoria Pública ou através do PROCOL. E aí, sim, se você não conseguir êxito, você vai procurar uma assessoria jurídica para te defender. É um diferencial? É claro que é. E é muito diferente. Porque eu não estou te prometendo milagre. Estou te dando um caminho para a solução e não prometendo milagre igual as pessoas fazem. Vamos lá. Comprometa-se com os objetivos que você definiu e não olhe para trás. Querido, olha só. Quando você define que quer fazer alguma coisa, toda hora... Sei lá. Ah, eu quero começar a caminhar. Vou caminhar por 15 dias e daqui 15 dias eu vou começar a correr. Você pode ter certeza absoluta que no dia seguinte vai acontecer alguma coisa que vai te impedir de realizar aquilo que você quer. E aí, meu irmão, você vai começar a falar assim, putz, mas lá atrás eu já tentei fazer isso e não deu certo, eu não consegui. Querido, se você quer fazer uma mudança na sua vida, por exemplo, ah, eu quero mudar a minha situação financeira. Marcelo, eu já tentei várias vezes, mas eu vivo em dívida, eu estou sempre com dívida. Significa que você fez alguma coisa errada que faltou o quê da sua parte? Comprometimento. Faltou comprometimento, foco, faltou objetivo para você querer mudar. Então, para de olhar para trás. Porque ficar olhando para trás não vai deixar você caminhar para frente. É meio óbvio isso, né? E aprenda com os seus erros. Cada erro que você cometeu, se for para você olhar para trás, olhe para trás com a seguinte ótica. Bom, lá atrás eu errei nisso, nisso e nisso. Seja humilde para admitir os seus erros e inteligente para aprender com eles e ser mais maduro ainda para poder corrigir aonde você errou e não errar mais e dar a volta por cima. Ok? Espero que você tenha gostado do conteúdo de vocês. E para você... Odeio, botão errado aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa aí seu comentário. Compartilhe essa informação. E ó, dia 15 do 4. Às 16 horas. Se inscreve aqui embaixo no WhatsApp e vem com a gente. E quer mudar sua vida financeira de verdade? Se torna membro diamante do nosso canal agora. Se torna membro agora. Começa a assistir as aulas. E dia 24 do 4. Você já participa da primeira aula de mentoria. Beijo no teu coração. Fica com Deus. E aí, tchau, 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 tchau.